O prefeito de Xangrande, Diogo Alexandre, reuniu nesta segunda-feira, dia 5, a imprensa local em seu gabinete. Em uma entrevista coletiva, o gestor xangrandense apresentou os detalhes sobre a construção de 200 cisternas no município. É um projeto importantíssimo, onde estamos mudando de fato a vida de 200 famílias que são beneficiadas nessa primeira etapa. Sabemos da dificuldade dessas famílias que no período de estiagem não tem onde armazenar água e passam por grandes dificuldades. Desde a dificuldade das coisas que nós que temos a condição de ter água dentro das nossas casas. É mais simples, desde tomar um banho com chuveiro, de chuveiro, ter uma água para lavar sua casa, água armazenada até para a própria alimentação. Então, esse projeto vem resgatar a cidadania dessas famílias, fazendo com que, de fato, elas possam ter uma qualidade de vida melhor, tendo armazenamento de água, principalmente no momento de estiagem, mas também durante todo o decorrer do ano. Então, de fato, ela muda a vida das pessoas. Temos mais de cinco localidades, dentre elas, Laje do Grande, Munchos, Alto do Rio, Malhadinha, Riachão, Brejo Novo, Freixeiras, também está sendo beneficiada. Enfim, algumas regiões que ela vem no contorno de Xangrande, que já é a transição do Agreste. Essas regiões mais voltadas para o lado do Agreste, onde está sendo contemplado. Buscamos uma instituição que já tenha experiência na execução, porque quanto mais rápido nós conseguimos executar, vamos mostrar para os órgãos, o pró-rural, para o próprio Ministério de Desenvolvimento Social, o governo federal, nós vamos buscar, mostrar a eles a eficiência na execução, para podermos buscar mais cisternas e contemplar outras famílias. Então, a Cáritas, ela já tem um know-how na construção de cisternas, uma instituição da Igreja Católica séria. E tivemos a felicidade e o grande prazer de estar dentro da diocese de Caruaru, quem está à frente desse projeto, ser o padre Alexandre, que é amigo nosso, que já conhece a realidade do município de Xangrande. Então, isso fez com que facilitasse um pouco esse estreitamento com a Cáritas, para a gente poder trazê-la para cá. Além das 200 cisternas, a ação contemplará também Santa Luzia e Malhadinha, com a construção de dois reservatórios maiores, que abastecerão as duas comunidades. Essa parceria, lá quando a Cáritas chegou, eu pedi para ele nos presentear, na construção dessa 200 cisternas, nos presentear com essas duas cisternas. Então, vai construir uma cisterna dessa na Vila Santa Luzia, na parte de cima, onde ali vamos armazenar a água, o carro-pipa da prefeitura vai ter condição de abastecer na cisterna e dali tocar para dentro da casa daquela, acho que, da Vila uma e a outra lá em Malhadinha, onde também vai contemplar aquela comunidade.